Fala Amante Tecnologia, tudo bem que você? Eu sou o Guilherme Altrezo e você está no canal G-Tech Gameplay e hoje nós estamos aqui com o Realme 7 para fazer o teste de jogos nele. E se você quiser saber todas as informações do Realme 7, vou deixar o link do canal G-Tecnologia aqui onde a gente tem um review lá completasso. E a gente já está aqui com o Genshin Impact aberto para a gente fazer um teste nele e vamos colocar aqui para abrir o jogo e enquanto está abrindo, vou mostrar aqui para vocês nas configurações a bateria dele para vocês verem a porcentagem de bateria quando a gente começou o teste e quando a gente terminar. Então ele está com 98% de bateria, vamos voltar aqui para o jogo e já dei o play aqui para a gente ver a porcentagem de bateria dele caindo aí durante a jogatina, beleza? E o controle do PS5 funciona no Realme 7, só que para o Genshin Impact não tem a portabilidade aí para a gente poder estar utilizando ele no jogo, beleza? Então vamos aumentar o volume aqui e eu vou mostrar para vocês também que infelizmente no Realme 7 a gente não tem o modo game turbo e nem o modo game aqui para a gente poder estar verificando as questões do FPS, essas coisas assim. A gente só tem aqui esse atalho e não tem o modo game para a gente olhar aqui a questão do FPS, mas no Realme 7 Pro a gente já tem isso e eu vou mostrar para vocês depois, beleza? O jogo demorou um pouquinho para abrir, mas já está aberto, vamos dar uma voltinha aqui, já percebi que ele está com alguns travamentos, mas é o normal mesmo porque esse celular é um intermediário, ele não é um top de linha, mas a gente vai ver aqui enquanto está carregando as configurações para ver se ele vai parar essas travadas, beleza? Mas por enquanto ele está dando essas travadinhas sim e a gente vai olhar as configurações aqui para vocês verem o quanto que está o gráfico dele. Em questão do aquecimento, o celular ainda está frio, ele não aqueceu ainda, vamos soltar um poderzão aqui, vamos ver só, viu como que o jogo deu uma travada? Vamos em configurações e vamos ver como que está o gráfico. Olha só, o gráfico ele está no médio e com a taxa de FPS alta, porque esse celular aqui ele consegue rodar até 90 FPS. Então vamos colocar aqui em muito baixo e vamos colocar aqui o FPS a 60. Vamos ver se ele vai continuar dando essas travadas. Beleza? Ainda está dando umas travadas. Não sei porque está dando essas travadas, pode ser alguma coisa com relação aí ao início do jogo ou ao processamento do celular que ainda está carregando. Mas está dando para jogar aqui. Está dando bastante travadinha, tá galera? Vamos usar esse poder aqui. Vamos usar esse poder aqui. Olha, dá para perceber claramente várias travadinhas acontecendo durante o jogo. Vamos usar o poder dela. Olha. Não sei muito bem porque está dando essas travadas, vamos ver aqui em algumas configurações. Porto. Tá, a gente não tem o modo gamer aqui. E o jogo, ele está tendo algumas dificuldades aqui para rodar o Genshin Impact com 60 FPS. Vamos mudar aqui o FPS dele, né? Vamos colocar ele aqui no médio. Está vendo? Estável. E no alto já mostra que é acelerado. O recomendado é colocar no estável a 30 FPS, tá? Vamos tirar aqui o desse foco de movimento. Beleza. Ainda está dando algumas travadas. Mas, no caso aqui, parece que melhorou bastante agora. Está dando umas travadas ainda. Mas, está dando para jogar. Olha, umas travadas bem fortes aqui agora. Pode ser que talvez o jogo não está muito adaptado aqui para o Realme 7. E está dando algumas travadinhas e desejadas. Ou talvez, pode ser esse momento agora que a gente está testando, ele começou a apresentar esses problemas do nada, né? Mas, com 5 minutos de jogatina, dá para ver aí que dá para jogar o Genshin Impact. Tem algumas travadinhas que podem comodar as pessoas aí que gostam da perfeição, né? Mas, dá para jogar sim o Genshin Impact. Vamos ver aqui na bateria dele. Quanto de bateria que ele caiu com 5 minutos de jogatina? Olha só, ele caiu 2% de bateria. O que quer dizer que ele cai cerca de 4% aí a cada 10 minutos. O que daria para você jogar mais ou menos aí umas 4 horas de gameplay, beleza? Então, se você gostou aqui do teste do Genshin Impact no Realme 7, deixa sua curtida, se inscreva no canal, ativa as notificações e comenta aí qual jogo que você quer que eu faça o teste para a gente estar trazendo aqui, beleza? Então, é isso. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Tem juízo. Até o próximo vídeo. Abraços.